Estamos de volta com o programa Amigo Pecuarista, hoje lembrando com muito carinho do professor Uriel Franco Rocha. Eu estava vendo dia desses, um bom pesquisador, prolífico, ele publica por volta de 10, 15 trabalhos, quando muito 20. O professor Uriel publicou 400 trabalhos ao longo da vida dele. Ele era muito fértil. E ele brincava muito que ele não publicava por publicar. Está cheio de gente que tem um número grande de publicação, mas pega, por exemplo, um trabalho, vamos dizer, sobre verminose mesmo. Vamos dizer que, para não falar do cumprimento da perninha ou da anteninha de uma drosófila, porque tem trabalho que você executa com um bichinho pequenininho, inofensivo, não te dá coice, não te dá chifrada, que é uma mosquinha drosófila, que é a mosca que o Mendel usou para fazer os descobrimentos de genética. Até hoje é utilizada porque ela é uma espécie que se presta muito a trabalho de laboratório. Então, com quatro dias, você pode ter uma coisa qualquer e você produz um papel. Já faz o trabalho. Já faz o trabalho. Publiquei, publiquei. O meu pai não. Inclusive, quando ele contava, aqui atrás tem um currículo dele, então tem, por exemplo, 85 defesas de tese, que ele era o professor, que vinha o pesquisador lá da Universidade de São Paulo, da Unesp, da Universidade Federal de Uberlândia, que queria fazer, aqui de Goiás também, queria fazer o concurso para entrar na carreira ou para progredir na carreira. Então, ele participou de 80 bancas e publicou esse mundo de trabalho. e os trabalhos eram, assim, 80% sobre os vários tipos de parasita. Bom, e o assunto que a gente estava falando aqui, controle de praga. Eu disse que tinha um dado interessante, né? Porque média de 300 gramas de ganho de peso, que é o que a gente tem no Brasil. É um dado triste demais. Tá, mas é possível melhorar isso? Só que, aliás, o senhor me perdoe o que eu vou falar aqui. Só que o nosso método é para quem é meio pão duro. Para você que é pão duro, aliás, o senhor é famoso por ser pão duro, né? É verdade. Não, o problema, digamos, dessa deseconomia causada pela verminose é que ela é insidiosa, ela é traiçoeira. E o animal, o boi, ele, digamos, facilita essa ilusão, né? Porque ele é muito forte, né? Então, o que você estava falando é o seguinte, pão duro. Você quer gastar menos de 10 reais por cabeça por ano? Usa vermissal, compra o vermissal concentrado, bota no sal, né? Compra sal branco. Não precisa comprar sal mineralizado para usar o vermissal. Pelo contrário, se você usar vermissal com sal mineralizado, você está atrapalhando o efeito do vermissal. O sal branco é muito barato. Vermissal é muito barato também. Você vai gastar 10, 12 reais, talvez até com os 14, né? Considerando o sal branco. Liga aqui para a gente fazer a conta direito. Um real, sei lá, um real por mês, você resolve o problema. E por que você vai produzir o dobro facilmente, facilmente? Você passa de 300 para 600 gramas, controlando o verminoso. Porque se você usar o vermissal de um jeito razoável, não precisa nada ser perfeito. Em fazenda não tem nada perfeito. Fazenda é complicado, o coxo não sei o quê, o peão não vai. É, choveu demais, você não consegue atravessar um determinado ribeirão. Entendeu? Então, a gente sabe de tudo isso. Usa de maneira razoável. Você vai passar de 300 gramas para 600 gramas. Você vai passar de 60% de parição para 80. Porque verminose não aparece, mas ela é destruidora do resultado. É, o inimigo silencioso. Mas vamos lá. Qual é o luxo que tem nas fazendas? Nós temos algumas fazendas aqui no estado de Goiás. Qual o luxo que tem para o gado? E qual que é o ganho de peso médio? Então, esse ano, esse ano foi um ano muito bom. Porque tem a minha filha, Mariana, que é veterinária, que está trabalhando com a gente aqui na Champa também, de vez em quando, ela é a nossa apresentadora. Mas ela é uma veterinária muito presente, muito atuante na fazenda. Esse ano, nós fizemos, nós compramos, para começar também, nós tínhamos já a balança e tal e coisa, mas nós compramos umas balanças caprichadas, daquelas que são eletrônicas, que já vai fazendo, na medida que vai pesando, já vai mandando para o número do animal, ou da vaca, ou do garrote, já vai mandando o dado. Então, você tem o bezerro que nasceu, tem o dado, ele foi pesado quando nasceu, Então, esse ano de outubro, fim de outubro, que começou a chover, para cá, nós estamos com 800 gramas por dia. Que isso! Quer dizer, 300 gramas para 800 gramas dia. Vamos lá, vamos falar então, qual é o proteinado, qual é o farelo, qual é o luxo que tem nas fazendas? É, então, não tem nem proteinado, não tem luxo, os coxos não são cobertos, porque esse negócio de coxo coberto é um luxo, que eu, por exemplo, não gosto, não acho que compensa, porque você cobre o coxo, você faz uma barreira ali, né, que então, aí, depois, ou você tem que calçar aquele coxo de novo, e aí, você vai calçar coxo em fazenda, né, que coisa difícil. Você pega um coxo cavucado num pedaço de pau, né, um pau redondo, pode ser palmeira, porque a palmeira, por exemplo, é barato, fácil de fazer o coxo, né, e você puxa ela para um, quando se juntar a barra, puxa ela para o outro canto, né, pode ser até com cavalo, não precisa nem de ter trator. Então, não tem, não tem... Outra coisa, nós temos a empresa e a família que tem uma fazenda muito boa aqui, num culturão aqui perto de Anápolis, né, entre Anápolis e Goiânia. Mas eu tenho fazenda em Piranópolis, que é um cerrado muito fraco, tenho fazenda em Caldas Novas também, que é muito fraco, e mexe, planta um bom braquiário, procura-se fazer um manejo em que, pelo menos, aquela história que o pessoal fala, né, que a canela do boi não esteja tomando frio, né, e combate verminose com o vermissal, não deixa de fazer, porque nós usamos vermissal, usamos rumivac, que agora, por exemplo, em maio, né, vamos usar o rumivac, que é um disofenol, quando junta os boi para fazer a vacinação contra a fitose e raiva, faz rumivac também, que ele é um tipo de uma garantia, né, e ele é um vermífago espetacular. E mosca do chifre a gente combate, mosca do chifre, carrapato, em todo rebanho, sempre tem uns 10, 20% de descendente de taurino, né, que seja uns gabiru, que a gente compra muito, né, holandês, mas tem um pouco também de Erefort, de Angus, não tem carrapato, nada, 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 nada. Se quiser carrapato lá na Fazenda Rosal, na Fazenda Boa Vista e nas duas de Piranópolis, vai ter dificuldade de encontrar algum. E aí, é barato. O negócio que a gente sempre fala aqui, é barato, barato, não é econômico só, não. É econômico, mas é barato, porque vermissal é barato, é muito concentrado, né. O de Fly é baratíssimo, você usa 15 gramas de de Fly por cabeça por ano, 15 gramas, é alguma coisa menor do que um comprimidinho, daqueles bem pequenininhos, né. E você usa duas doses de Rumivac. E você não precisa de fazer nenhum outro manejo, porque já vai fazer o manejo obrigatório. Aqui na nossa região, em todas as fazendas, aqui de Goiás, é obrigado a dar raiva e aftosa. É, infelizmente o programa Amigo Pecuarista está chegando ao fim hoje, dia 10 de abril de 2017. Em 10 de abril de 1917, nasceu o professor Uriel Franco Rocha, acho que sem medo de errar, o maior pesquisador que esse país já conheceu, da medicina veterinária, da parasitologia. Dr. Flávio, filho do Dr. Uriel, é hoje, o senhor é a segunda geração, já estamos na terceira geração. É, já tem o Gustavo, o André já trabalhou aqui com a gente, a Flávia, minha filha, já trabalhou com a gente, e agora tem a minha filha, de 24 anos, que é a Mariana, que também está trabalhando aqui com a gente. É isso aí. Dr. Flávio, brigadão mais uma vez pela presença do senhor. De nada, e pode ter certeza de que aqui faz parte da nossa missão oferecer a melhor opção, a mais econômica, só que a gente chama de econômica porque, não sei, parece que não fica bem falar barato, né, Jorge? Mas é a mais barata também. Controlar a verminose, controlar a mosca do chifre, carência mineral, não tem nada melhor para carência mineral do que o vermissal, não tem nada mais absorvível, né, e carrapato, tudo com alguma coisa perto de 20, 25 reais por cabeça por ano. Não tem nada mais barato do que isso. Então, acredita na gente, tenha dó de você mesmo, né, e liga para nós. É, é melhor, é mais barato. Pode contar conosco, o vermissal tem 60 anos de história, não pode ser ruim um produto como esse. Muito obrigado pela audiência, dá tempo de você ligar ainda, liga, compra da Champion, quem usa, recomenda.